Em algum lugar longe daqui Alguém pensa como eu O certo ou o errado Eu não mudo e te esqueço Como alguém já esqueceu Um dia eu vou te ver E você vai me encontrar Calado e chorando Te pedindo pra voltar Não dá pra esconder O que insisto em sentir Ninguém esquece Assim tão fácil seria Se nós ouvíssemos A mesma voz Que vem do coração Oh, 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 oh E que bate sem parar Sem parar Em algum lugar longe de ti Alguém se arrependeu E sigo os teus passos E mudo Eu fico sozinho Pois há quem já te perdeu Um dia eu vou te ver E você vai me encontrar Ao lado e tão distante Procurando o meu lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O meu lugar Oh, 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 oh E não dá pra esconder O que insisto em sentir Ninguém esquece Ninguém esquece Assim tão fácil seria Se nós ouvíssemos A mesma voz A mesma voz Que vem do coração Oh, 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 oh E que bate sem parar Ele bate sem parar Oh, 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 oh A mesma voz E que bate sem parar